Bom gente, como está uma outra dose de estampas, nós vamos mostrar o que a gente tem de liso, tem bastante roupa lisa para vocês extrapolarem nos acessórios, lenços e bolsas coloridas. Eu vou começar com o pretinho básico, esse aqui é de tecido, é bem basicão mesmo, com uma manguinha aqui que tem esse detalhe, olha que amor esse vestido, e ele tem esse tecote quadrado que veste super bem. O outro pretinho básico, que nem são tão básicos assim, é esse modelo Maria, olha que amor a manga, e aqui ele tem esse tecote, e olha o comprimento que amor, esse tecido é uma delícia no corpo, é bem macio, bem gostoso. Nesse mesmo a gente tem esse aqui, que é o turquesa, como é difícil a gente montar uma roupa turquesa, né gente? E turquesa é uma cor linda, deixa a gente super bronzeada, e olha que lindo, esse aqui é o mesmo modelo do preto que eu mostrei antes, uma graça, olha o movimento desse vestido, eu adoro roupa com movimento, acho que deixa super feminino. Outro tom que eu acho lindo, que estão usando muito, é esse verde, olha que lindo, ele tem esse babadinho embaixo, aqui umas preguinhas, e esse aqui, não vou mostrar pra vocês agora, mas nós temos em pink também, esse mesmo modelo, olha que graça. Isso aqui no corpo não marca nada, e bem fresquinho, vocês ficam assim ó, verão mesmo, uma delícia. Esse eu amei, só tem esse, pra quem gostar já, nos contata, porque só temos esse aqui, olha que lindo que é esse amarelo, com esse bolsão aqui do lado, fica super elegante, ele é mais longo, mais tipo midi, e bem secão, olha que lindo. Isso aqui com umas coisas, uns acessórios em madeira, ou palha, fica super lindo. E agora eu vou botar esse conjuntinho aqui pra vocês, que eu particularmente acho lindo, ele é com shortinho, eles são peças separadas, mas isso aqui, pro verão, gente, olha que graça essa cor, e o shorts não é um shorts muito curto, ele fica bem legal, e essa camisa, olha que charme, ela no corpo fica lindo, e essa cor então, eu acho um luxo, porque é um, é bem clarinho, fica bem delicado, é uma roupa bem bacana com cor. Agora esse conjunto, gente, que é uma graça também, com a calça jogger, olha que graça, e essa cor também, que é super bacana, e a blusinha, ela não é muito longa, mas é bem sequinha, eu acho ela um charme, fica naquele comprimento aqui do ossinho do quadril, que dependendo da altura, e pra quem tem um pouco mais de quadril, isso aqui deixa bem legal e bem elegante, tá? Outro conjunto lindo, e tudo é peça separada, vocês podem ir assim, não quero conjunto, não gosta de conjunto, pode vir aqui, pega só a blusa, só a calça, tá? Olha esse aqui que lindo, adoro esse tom lima, e olha só a calça, que luxo! Esse tecido aqui, vocês tem que ver no corpo. Esse aqui é um conjunto um pouco mais clássico, pra quem gosta de uma roupa mais arrumada, olha que lindo fica, isso aqui é bem classudo, gente, vocês, eu acho sempre interessante a gente comprar o conjunto, porque depois isso desmembra e usa com outras coisas. E agora aqui eu vou mostrar a mesma blusa, só em cores diferentes, olha que blusa deliciosa, isso aqui, o tecido, parece que a gente tá sem roupa, tem esse negócio aí na manga, fica super bonito, tem nessa cor aqui, que também é maravilhosa, e nesse tom de rosa, que é tudo que estão usando no verão. E pra finalizar, gente, eu vou mostrar uns blazers, esse blazer eu acho maravilhoso, olha aqui que lindo, ele fica também, esse não é tão alongado como a maioria tá usando, sabe? Ele fica aqui, um pouquinho, um palmo abaixo do quadril, do ossinho do quadril, olha que lindo, bem básico, e no branco a gente tem um terninho, pra aquelas que gostam de um terninho. Essa cor aqui eu não tenho a calça, mas tem umas calças estampadas que ficam bem bonitas. E esse aqui tem o terninho, olha que lindo, a cintura bem no lugar, e o casaco, então, vocês usam com qualquer coisa. Gente, apareçam, tem muita novidade e a moda tá linda, estamos aguardando vocês.